Ô teco, tereco, teco, a coisa tá ficando preta Faz mais de quinze dias que eu não bato uma por Isso eu quero me casar, pra viver na boa vida Faz mais de quinze dias que eu não dou uma mentira Esse ladrão daqui, que roubou o meu baralho As mina lá de baixo quer pegar no meu Tá chupada, for maneira, toma rajada de leite na cara Tá chupada, for maneira, toma rajada de leite na cara Alibaba, 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 Alibaba Chupa o meu pique e não baba Alibaba, 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 Alibaba Chupa o meu pique e não baba Ela tá querendo, ela não quer saber, muita surtada na onda da bala Ela tá querendo, ela não quer saber, muita surtada na onda da bala Tá com cozinho, com o seu noto, presta atenção, vai novinha essa foda Vou arrancar cocô, eu vou te desatar Alibaba, 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 Alibaba Chupa o meu pique e não baba Alibaba, 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 Alibaba Chupa o meu pique e não baba A bola é uma fruta boa, e dá na beira do rio Quem não gostou da música, vai pra ponte que caiu DJ, 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 DJ Alibaba, Alibaba, Alibaba Deixa eu ver minha pique não baba Ela tá querendo, ela não quer saber Muita surtada na onda da bala Ela tá querendo, ela não quer saber Muita surtada na onda da bala Tá com o cusaco, cozinho, com o senhor não Tu presta atenção, vai no aviança foda Vou arrancar o cocô, eu vou te deixar tara Alibaba, 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 Alibaba Deixa eu ver minha pique não baba Alibaba, 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 Alibaba Deixa eu ver minha pique não baba A mola é uma fruta boa, e dá na beira do rio Quem não gostou da música, vai pra ponte que caiu DJ Teizinho, vai pra ponte que caiu Vai pra ponte que caiu